Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2. É o meu convidado hoje, Edson Azevedo. Ele é fotógrafo, autor de um livro bem interessante. Chama-se Caloanda, um livro de fotografias. Edson, boa noite, bem-vindo. Porquê Caloanda? Boa noite, obrigado pelo convite. Caloanda significa algo ou alguém originário de Luanda. O livro de fotografias é sobre Luanda. A palavra Caloanda é do quimbundo, que é uma língua nacional angolana. Então, achei que dar um toque de quimbundo, de algo nativo, uma língua que é da região de Luanda, seria um toque perfeito, digamos. Olhamos para este livro e vemos uma Luanda fantástica, com novos edifícios, com uma marginal muito acolhedora. Mas Luanda tem o outro lado. Porquê que optou pelo lado mais bonito? Para nos encantar, para irmos à procura daquela África que cativa tanta gente? Luanda é uma cidade de contrastes. Eu sempre, desde que viajo muito pelo mundo, sempre foquei-me em mostrar as coisas bonitas, as minhas experiências. As experiências que eu ia vivendo e as coisas bonitas que eu ia vendo, sempre tive o prazer de partilhá-las através da fotografia. A partir do momento que fui desenvolvendo as minhas técnicas fotográficas. E acho que isto tudo foi uma preparação para fazer o mesmo com Angola. Então, esta é a Luanda, a minha visão de Luanda, das coisas bonitas que Luanda tem, das maravilhas, digamos, do país. Porque acho que, claro, que há coisas menos boas, mas se calhar até são mais conhecidas, ou mostra-se mais, do que o que Luanda tem para oferecer de bom. Luanda, tem sido uma cidade em profunda mudança nos últimos anos, nos últimos 20 anos, radicalmente diferente. Já é uma cidade com um olhar muito cosmopolita. Já temos muitos arranha-céus agora bem construídos, ruas com menos buracos. Está a caminho de ser uma grande cidade, igual a todas as outras grandes e bonitas cidades do mundo. Portanto, esse é o meu desejo, e creio que de muitos angolanos, sobretudo, primeiro temos que chegar ao nível das grandes cidades africanas. Portanto, sempre na conjuntura africana, há sempre contrastes que não se pode comparar com a Europa. Mas há cidades africanas muito desenvolvidas, digamos, do primeiro mundo. Luanda está a desenvolver, faltam muitas coisas, mas acho que com o tempo iremos chegar lá. Desenvolvimento está ligado a uma outra questão, também muito querida aqui em Portugal, a questão dos direitos humanos, do desenvolvimento da democracia angolana. Estamos em ano de eleições, os angolanos estão acordados para a necessidade de votarem, de fazerem escolhas? Estão envolvidos neste debate sobre o futuro do país? Sim, eu vejo as pessoas envolvidas em quererem participar. Recentemente está a haver, a decorrer o registro eleitoral, as pessoas querem participar. Mas, claro que há pontos de vista diferentes, há divergências e aí as pessoas depois tomam as suas opções. Mas nessa divergência há debate político, as pessoas querem perceber quais são as verdadeiras propostas dos partidos ou querem apenas estar com o clube que vai ganhar para garantirem o seu emprego, a estabilidade da família. Tem um olhar menos prático ou mais prático da política nesta altura? Eu acho que existem as duas vertentes. As pessoas que, claro, querem zelar o melhor para a sua família, mas também há muita gente que já se debate, já levanta a voz contra coisas que não acha que sejam corretas e práticas, digamos, que são feitas em Angola. Olhamos para Angola sempre como um país irmão. Temos também agora, como todos os irmãos, alguns pontos que não ficam bem claros ou nos desentendemos. Quando chega a Portugal sente-se que é angolano, português? Somos desta imensa família que não é bem portuguesa, nem angolana, nem cabo-verdiana, nem moçambicana? Eu vivi muitos anos em Portugal, cresci, minha infância praticamente foi toda em Portugal e em Portugal sinto-me em casa, eu diria que é a minha segunda casa, mas sinto-me primeiro angolano, mas também com uma mistura grande de português. Mas senta estas diferenças políticas que vão marcando as nossas relações pontualmente? Sinceramente é algo que eu não acompanho, a atualidade, mas é algo que não me... Não sei se a palavra correta é a feta, mas não me envolve muito. Isto há em todo lado, os problemas, todos os países têm os seus problemas e há... Então é algo que vai sempre existir. Claro, somos irmãos, não é? Voltando aqui ao Galoanda, fala logo na capa de tradições das mulheres que vão vender o peixe que é pescado de forma artesanal na ilha, nos animais selvagens que existem mesmo na província de Luanda. Este potencial imenso já está a ser uma aposta turística séria, já sente que as imagens que aqui têm podem cativar uns quantos a irem à procura desta Angola? Isto é um dos objetivos do meu livro e é um dos meus sonhos, é que o turismo em Angola cresça cada vez mais e que as pessoas sejam atraídas. Hoje em dia temos pouco turismo, turismo digamos normal, é mais turismo de negócios, pessoas que vão em negócios e acabam por visitar e também o turismo interno. Mas o meu desejo é esse, que essas imagens possam mostrar tanto aos angolanos como ao mundo as belezas que a Angola tem, que a Luanda tem e que isso possa inspirar as pessoas a procurarem e a darem valor, sobretudo, a orgulharem-se do que existe em Luanda. Estes pescadores, estas mulheres, conseguem viver só da parte tradicional? Elas têm uma vida não fácil, uma vida no dia todo, caminho o dia todo a vender o peixe ou a fruta debaixo de um sol intenso, carregam os filhos nas costas, às vezes estão em sítios onde não deveriam estar e a polícia também, pronto, tenta afastá-las, então têm uma vida que não é difícil, acho que são verdadeiras guerreiras, por isso a foto delas foi incluída na capa, que é um pouco uma homenagem, que eu aprecio muito a luta delas para pôr pão para trazer a comida para casa, digamos. Temos também os meninos, o futuro de Angola, eles têm escola já nesta altura, têm um outro país, hoje Angola já é um outro país? Bem, nos últimos anos tem desenvolvido muito. Claro que ainda não é como nós gostaríamos que fosse, com educação para todos, mas acho que apesar de vários contratempos, avanços estão a ser feitos para cada vez mais pessoas tenham acesso à educação. E eles têm futuro, estes meninos? Sim, o futuro é dos meninos, porque Angola é um país com a maior parte da população é jovem, então eu acho que não há alternativa às coisas melhorarem e entendermos e organizarmos para termos todos um futuro e sobretudo as crianças. Nós na língua portuguesa temos uma palavra única, saudade. O Edson é um viajante pelo mundo, fica também sempre com essa saudade, com a âncora lá em Angola para voltar. Sim, eu neste momento estou a trabalhar fora de Angola, mas volto para Angola brevemente, então sinto que apesar de girar muito o mundo, Angola é um dos sítios onde sinto-me em casa também, porque tenho muita família, tenho a maior parte da família e nasci e cresci lá. Então essa âncora existe, apesar de haver tantos problemas e se calhar vou para países supercivilizados de primeiro mundo, mas falta sempre algo que é saudade, é algo que não se consegue descrever de Angola. Nesses países procura também fotografia? Lisboa daria também um belo livro de fotos fantásticas para trazer turistas? Ah, daria Lisboa, Lisboa é fantástica. Lisboa, Porto, Portugal tem coisas maravilhosas. Eu quanto mais ando pelo mundo mais dou valor também a Portugal e vejo cada vez mais o turismo que agora existe, o turismo é uma febre, digamos Portugal é uma febre que os turistas pela Europa visitam Portugal, mas Lisboa é uma cidade fantástica e apesar de já haver muitos livros também me daria muito prazer em fazer uma obra sobre Portugal, sobre Lisboa. Este livro vai estar nas bancas em Portugal, o que é que quer com ele? Só mostrar, ou como me disse há pouco, pode estar aqui o embrião para um dia destes os turistas que passam por aqui também descobrir em Angola? Sim, o livro está à venda nas livrarias, em Portugal, nas principais livrarias, e o meu objetivo, como um pouco mencionei, é de mostrar que em Angola existem coisas bonitas e existem coisas, um povo fantástico, sofrador, lutador, resiliente, um pouco também como o povo português, que quando passa as dificuldades, desenrasca-se, digamos, emigra, então o povo angolano, eu quero mostrar com o capítulo das pessoas onde tem fotos, que é um povo fantástico, tem as belezas naturais de Angola, a fauna, quer dizer, Angola oferece, Luanda oferece um turismo, ainda nos faltam algumas coisas para chegar a um nível até muito perto de Portugal, longe de Portugal, que Portugal está num nível muito acima, mas o objetivo é realmente fomentar o turismo, que as pessoas vejam que Luanda é um sítio que podem visitar, podem ter uma experiência agradável, porque no fundo é isso que as pessoas procuram uma experiência agradável quando visitam um lugar. Para que isto seja tudo agradável, qual é o conselho que dá a quem nos está a ver lá em casa? Como é que nós vamos parar a Angola? O que é que devemos fazer para que tudo possa correr o melhor possível? Para, neste momento, para visitar Angola, existem algumas, digamos, burocracias em termos de vistos, mas, sobretudo as pessoas que vão, que conhecem, que têm familiares, e digamos que ainda não é... Ainda não temos o roteiro da agência de viagens, eu quero ir fazer férias em Angola. Sim, ainda neste momento não é tão fácil, já existem, mas sobretudo quando se conhece alguém, que é melhor quando se conhece alguém em Angola, que nos possa levar, não existe o roteiro, como diz, que a pessoa sozinha vai e visita os lugares turísticos. Portanto, o primeiro conselho, arranja um amigo angolano que conheça bem o país e o possa levar. A experiência é mais agradável, provavelmente, e consegue visitar mais lugares e é acolhido de uma maneira mais... tem uma experiência mais fácil. No fundo, pode ser integrado na grande família angolana. Segunda questão, segurança. As pessoas perguntam sempre, e temos a ideia de que Luanda é uma cidade complicada. Ainda é uma cidade complicada? Eu não acho que seja uma cidade complicada. Existem tantas cidades perigosas. Eu em Luanda não me sinto de nada em perigo. Podemos sair à noite tranquilamente, podemos ir a um restaurante bom, podemos estar com um grupo de amigos, sem problema. Há zonas... Podemos ir à praia. Há zonas, sim, mas até eu acho que os expatriados, Angola vive muito da indústria do petróleo e os expatriados que vivem em Angola, os estrangeiros que estão a trabalhar na indústria, eu acho que têm uma vida muito boa, que vão à praia, que vão à noite, que passeiam. É claro que há zonas onde é mais fácil circular para um estrangeiro do que outras, mas acho que isso é em todos os países. Mas isso, se tivermos a condição número um, um amigo angolano, ele sabe onde nos pode levar. Não necessariamente, mas claro, a pessoa deve se informar, claro, mas que em todo lado há zonas mais seguras, onde circula mais facilmente do que outras. Eu próprio não vou a algumas zonas de Luanda, que se calhar não me sinto tão seguro, mas há outras que, sobretudo no centro da cidade, é fácil circular. Eu ando com a máquina fotográfica por todo o lado, nunca tive nenhum problema, de dia e de noite. Chegamos a Luanda, podemos viajar pelo resto do país? A rede de transportes aéreos funciona? Funciona, funciona. A experiência é mais... Eu aconselho, se calhar, ir de carro, é mais fácil. Eu adoro viajar por Angola e acho que a verdadeira Angola, se calhar, vê-se quando se sai do Luanda, porque Luanda, digamos que é a porta de entrada, mas... E aí devemos levar também um amigo, o guia, podemos ir sozinhos à aventura? Sim, podem ir sozinhos. O amigo, se calhar alguém que conheça, vai mostrar lugares que sozinho a pessoa provavelmente não encontra tão facilmente. Mas também, eu já vi pessoas que vão e com mapa, com GPS, já funciona muito bem e as pessoas chegam lá e conseguem descobrir. Podemos recomendar uma província em Angola ou é arriscado? É difícil. É difícil. Temos tudo, até no clima temos tudo, não é? Benguela, tem as praias maravilhosas, a Huila, o deserto do Namib, em Cabinda tem floresta tropical, tem gorilas. Eu acho que Angola tem um pouco de tudo o que existe no resto da África. Então, o potencial para se tornar um dos destinos principais da África está lá. E acho que com o tempo podemos chegar. E se calhar o seu livro dá uma ajuda. Edson, obrigado por ter vindo a este jornal de hoje. Que Luanda, de Edson Azevedo, é olhar para Luanda, uma Luanda bonita, está lá à sua espera. Há também uma outra Luanda, se seguir os conselhos básicos que aqui deixamos, certamente terá umas férias bem diferentes em Angola. Passe-se uma boa noite, encontramos-nos amanhã, como sempre. Às nove e meia, na dois, boa noite até amanhã.